Oiê, chuchus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trago para vocês os meus usados da semana, tá? Não tem assim tanta coisa não, mas vamos lá, como eu vou mostrar para vocês. Como sempre, os produtinhos de banho, tá? Vocês vão ver muita coisa repetida, mas é o que realmente eu usei, tá bom? Primeiro eu trago para vocês aqui, ó, meu shampoo favorito da vida. Quem acompanha aqui os vídeos, sabe? Esse aqui, Nutrição Poderosa, Niel Gold, tá? Foi o que eu usei essa semana. Esse é o shampoo, assim, que eu uso com todas as minhas máscaras, meus condicionador. O único que eu mudo, às vezes, é quando eu quero fazer algo diferente, um tratamento diferente, mas, assim, esse daqui sempre é o meu favorito, então foi o que eu usei essa semana. De máscara, usei essa máscara aqui, ó, inclusive finalizei ela, tinha ficado um restinho, tinha acabado o shampoo, só a máscara, então eu finalizei ela. Essa daqui é a super máscara para cabelos secos e quebradiços, tá bom? Então, finalizei ela, uma máscara muito boa, pena que não tem um preço tão acessível, né? Dá super certo no meu cabelo essa máscara aí. E usei também algo que fazia muito tempo que eu não usava, que eu não mostro aqui no canal, porque como eu faço as luzes, né? E dessa última vez e da outra vez que eu fiz, dessas duas últimas vezes que eu fiz as minhas luzes, minhas mechas, descolone o cabelo, ele ficou bem estragadinho, bem judiado, então eu acabo usando produtos mais potentes, mais fortes, que faz, assim, que eu vejo maior resultado. Não que esse que eu vou mostrar, eu não vejo resultado, eu vejo, sim, muito resultado, mas assim, é um produto assim, mais assim para o dia a dia, é um produto assim, quando você está com um pouco mais de pressa para você cuidar. Então, é isso daqui, ó, que é esse Pantene 3 minutos milagroso, tá? Gosto muito, eu tenho até os backups desse produtinho aqui, só que realmente ele estava esquecidinho justamente como eu falei, né? Meu cabelo está bem desgastado, bem judiado, então eu acabo usando produtos mais potentes, que dê uma, sabe, que nutra melhor, que faça a reestruturação dos fios, então acabo deixando um pouquinho de lado, mas foi um que eu usei essa semana, é um produto muito bom, eu acho que vale super a pena, não para usar, no meu caso, né, por causa do meu cabelo ser descolorido, não para usar todos os dias, não, eu preciso, eu necessito de algo mais potente, mais, sabe, que cuide mais, que proteja mais, que hidrate mais, que nutra mais, acho que vocês entenderam, né? Então, esse daqui foi o que eu usei essa semana, tá? Também, e de finalizador, usei essa daqui também, que vocês já conhecem, de vez em quando ela aparece aqui, ó, que é essa Unique One Coconut, tá? Que é aquele 10 benefícios em um, né? Então, esse produto também é muito bom, sem contar o cheirinho maravilhoso de coco, tá? Então, de cabelo, finalizando, foi esse aí, aí no banho também, é... usei esse meu... é que meu nome? Esfoliante, todo dia da Natura, já está, ó, acabando, acabando, acho que no próximo vídeo que eu vim trazer para você já vai ser de... é... acabadinho, acho que ele nem entra mais nos assos da semana, ou talvez até entre, porque ainda tem um pouquinho ali, né? Então, foi esse daqui, que todo mundo também sabe que é um dos queridinhos aqui da minha coleção, que eu gosto de praticidade no meu dia a dia, então, é um produto que eu adoro. E continuando agora, de hidratação da pele, foi esse daqui usado, ó, da Natura também, esse daqui é o Amora Vermelha e Jaboticaba, tá? Esse daqui eu falei para vocês, eu tenho até um vídeo onde eu falo dele e do Splash, é um hidratante super bom, é... hidrata, deixa a pele, assim, é cheirosa e, assim, não fica pegajosa, absorve super rápido. Então, é um dos queridinhos também que eu tenho aqui na coleção e foi mais um usadinho aí também, tá? Acho que de banho mesmo, assim, agora foram só esses, tá? Agora vamos aos cheirosos. É... acabei não usando nenhum Splash essa semana, não, não consegui usar nenhum Splash, mas vamos lá, usadinhos, né? Ó, o humor de salto alto fazia muito, tempo que eu não usava essa delicinha aqui, ó. Esse dia eu vi ele lá no cantinho, assim, falei, ah, eu vou usar aquela saudade, aquela vontade de sentir o cheirinho, então foi um que eu usei essa semana. Aquele perfume que, apesar de doce, eu consigo usar tranquilamente no meu dia a dia, é um cheiro bem gostoso, uma pegada, assim, azedinha, sabe? Acho que é daquele morango silvestre, uma delícia. Então foi um que eu usei aqui. Outro que eu também olhei e também senti saudade, esse aqui, ó. Honora da Nuance, pra quem acompanha os vídeos, talvez nem lembre, né? Porque ele quase não anda aparecendo aqui, mas quando esse perfume, esse Honora chegou, ele aparecia praticamente em todos os vídeos, porque era uma paixão, assim, do momento. Continua sendo, mas é como eu falo, né? Vai chegando algumas novidades e algumas paixões vai ficando esquecida. Esse daqui aconteceu isso. Aí eu olhei ele lá no cantinho e falei, ah, eu quero te usar, quero te sentir, sabe aquela vontade de sentir aquele cheiro? Então foi mais um usadinho aí, tá? Próximo foi esse daqui, ó. Essencial Supreme de Natura. Esse perfume aqui é surpreendente. Essa pegada dele, a talcadinha da Violeta, é maravilhosa. Eu sou apaixonada. Esse dia eu fui sair com o meu marido pra um encontro com os amigos e foi o escolhido. É uma fragrância, assim, que dispensa comentário, né? Tem até vídeo no canal dele. Se alguém tiver interessado, é só procurar aí que tem. E vale super a pena assistir. Se não conhece ainda sobre essa fragrância, porque eu sou apaixonada. E foi mais um usadinho aí, tá? Vamos passar pros fresquinhos. Aqueles fresquinhos que vocês já viram nos últimos vídeos, mas que eu tornei a usá-los novamente, ó. Nenhuma cor fresca. Aquele fresquinho maravilhoso, que quando eu tô em casa fazendo assim os meus afazeres do dia a dia, é ele que me conforta, me refresca. Então foi um mais um usadinho aqui. Outro que vocês também já estão cansados de ver por aqui, mas realmente eu também usei, que é o Florata Blue de Natura, da O Boticário, tá? Que também é mais um fresquinho gostoso. Esse daqui eu já deixei pra usar quando eu precisei sair durante o dia, porque ele já tem uma fixação melhor, uma projeção melhor. E foi o que eu escolhi pra usar, tá bom? Um que vocês acham que quase nunca vê aqui em vídeos de usados, porque na verdade eu também nem gosto muito de usar, porque eu tenho dó. Mas foi um usadinho sim essa semana, porque eu quis relembrar esse cheirinho. Foi esse daqui, ó. Olha esse saltinho, que coisa mais linda. Esse daqui é o Brand Collection, não lembro o número, tá? Ele é inspirado, né, naquele Good Girl, da Carolina Herrera. Esse todo glitteroso aí, cheio de glitter. Muito lindo, né? Ele se inspira tanto o frasco quanto o cheirinho, tá? E aí eu tava... Sabe assim quando você olha e fala assim, ah, eu quero sentir esse cheirinho? Pronto, então eu peguei e usei. Confesso que eu tenho dó de usar os Brand Collection, mas foi um usadinho essa semana. E aí, vou compartilhar com vocês, tá? Usei também esse daqui, ó, o Skin by Night, né? Esse daqui, desde que chegou aqui na coleção, eu vou dando aquele jeitinho pra estar utilizando, porque é um cheiro que eu estou, assim, aquele cheiro do momento que eu tô apaixonada, encantada. Usei, não usei muito não. Usei muito pouquinho, mas usei sim, tá? Que é o Skin by Night. Já já um pouco é o Tchê. O meu queridinho da vida, né? O Na Blush, também usei. Esse dia eu fui no mercado fazer umas comprinhas e aí eu quis sentir o cheirinho dele, quis aproveitar pra... Sabe, porque é um perfume que eu uso e eu fico sentindo o cheiro exalando, o cheiro subindo, assim, no meu nariz. E foi ele que eu usei nesse dia que eu fui no mercado, que é meu queridinho. Não é porque ele é só pra ir no mercado, não, mas é porque tem perfume que a gente usa e a gente não quer ficar sentindo, não quer aquele perfume que te incomoda exalando, né? Nesse dia eu usei esse justamente por esse motivo, porque eu queria ele, sabe, exalando e eu sentindo o cheirinho dele. É assim mesmo, porque tem dia que tá tão quente que a gente não quer, né? Um perfume assim pra ficar exalando, incomodando, que às vezes já chega a incomodar. Aí eu usei também três pequenininhos. Usei esse aqui, o Luna Tradicional, da Natura. Esse daqui é aquele fresquinho, assim, marcante, que eu sou apaixonada também e às vezes também esqueço de usar, né? Aí eu peguei, precisei sair também, coloquei, usei ele, coloquei ele na bolsa, que ele é pequenininho, né? De 25ml. E foi mais um usadinho aí também. Outros dois que tava esquecidinho que eu usei, ó, de pequenininho. De Quente, sabe assim? Que na época eu queria conhecer os perfumes e não tinha como... Não queria da Blide. E aí comprei esse De Quente. Esse daqui, inclusive, é da MAC De Quente, ó, como vocês estão vendo, né? A MAC De Quente. Esse daqui é o Lodicei. Lodicei por... 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 Não sei se é assim que se pronuncia. Então, usei também esses dias esse perfume aqui. Tá um perfume bem gostoso, que eu tava louca pra comprar o frasco. Mas aí comprei o frascão aqui, ó. Esse daqui acho que é de 10ml. Aqui não tá falando, mas acho que esse aqui grandão, assim, é de 10ml. Tá? Então nem precisei comprar o frasco, porque, ó, tem bastante aqui, né? Não lembro se é 10ml. Acredito que sim. E por último também que eu usei, esse daqui, ó. Também é um De Quente. Esse daqui já foi eu que fiz esse De Quente. Acho que eu recebi da MAC De Quente alguma amostrinha aqui. E aí secou o frasco e eu aproveitei pra reutilizar. Esse perfume que tá aqui é o Miria de Celebrari, da O Boticário. É um perfume que já é descontinuado, que vende, assim, de vez em quando em edição especial, né? Acho que hoje não tá mais no catálogo da O Boticário. E é um perfume também que eu sou apaixonada. Um cheirinho bem gostoso. E foi mais um e último usadinho aqui dessa semana, né? Eu falei que não tinha muita coisa, mas até que teve bastante coisinha. Então, os meus usados foram esses. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de positivar o vídeo. Se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva. Eu sou a Fabi Bellarmino, tá bom? Mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo. Um beijo perfumado da Fabi pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!